Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia Oficial, vamos começar comigo no Simbora Cinelabito Dois Acelera Acelera Se entrega no sangue Agora tem a dancinha oficial, né? Está touch, ó Mão, língua, dá a lembra Só está touch E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão Combina Um, um, puxa Assim, ó Tirado do um, dois Acelera Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Acelera Barata troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo Se enferrou Vamos pra nossa dancinha E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Combina Um, um, puxa Jamba Ei Olha esse toquinho, ó Joga na pega Bobina Finaliza Delícia Um ótimo dia pra vocês Bom dia com a Tati, bom dia com o Jump Bom dia com vocês Até amanhã, se Deus quiser Tchau